Um homem foi preso suspeito de violência doméstica contra a mulher na zona rural de Novo Cruzeiro. A arma utilizada durante a ação criminosa foi apreendida e um possível feminicídio foi evitado então pela polícia militar. Quem vai falar sobre isso é o Fantoni Pensa. É Fantoni, você tem informação aí, então é um crime, um provável crime que foi evitado, né? Nicomédias, essa situação aconteceu na comunidade do Ribeirão São Miguel, no distrito de Queixada, na zona rural de Novo Cruzeiro. E aí o que a gente fala, Nicomédias, se a mulher tiver coragem de se manifestar, a polícia vai chegar a tempo. Você pensa bem, a polícia sair de Novo Cruzeiro, chegar até o distrito de Queixada, até a comunidade do córrego São Miguel e ainda impedir o cidadão de tirar a vida da companheira dele e até da filha. Porque a informação foi de que ele corria atrás da mulher e também da filha, armado com o facão. O tamanho do facão aí, Nicomédias? 60 centímetros de lâmina e aí a polícia chegou, conseguiu conter o cidadão e depois de encontrar a mulher transtornada e pânico na casa de amigos, abrigada na casa de amigos juntamente com a filha, aí ela contou. Olha, isso não é a primeira vez, isso já vem acontecendo há várias vezes. Esse, esse, o companheiro dela fazia ameaças, aquela tortura física, aliás, a tortura psicológica, mas algumas agressões físicas, ameaças que se ela contasse ou se separasse dele, ele iria tirar a vida dela e ela foi segurando, segurou, segurou durante muito tempo até que chegou o momento em que a própria polícia fez essa intervenção e agora, Nicomédias, a situação vai ser apurada. Vale ressaltar que na cidade de Novo Cruzeiro existe uma equipe multidisciplinar sobre a custódia da justiça que vai acompanhar esse caso para saber se esse cidadão, se ele consegue retomar a vida com a família, com a mulher, com a filha ou se ele vai ter que sofrer as sanções da lei em relação a esse comportamento de violência doméstica. Então, Nicomédias, vamos reforçar mais uma vez que as pessoas, que as mulheres não aceitam esse comportamento violento dos companheiros que tenham a coragem realmente de buscar esse apoio psicossocial, social e que quem tiver informações, que também denuncie. Diz que denuncie, vou começar aqui simplesmente pelo diz que denuncie 181. A sua informação é importante, a sua identidade não, mas dessa vez a patrulha de violência doméstica da companhia de Novo Cruzeiro agiu rápido, evitou uma situação mais grave e agora compete às autoridades dar o apoio às vítimas e também fazer um estudo bem minucioso do comportamento desse cidadão Nicomédias.